Oi gente, sou Leila Mello, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Pessoal, nesse vídeo eu vou passar uma fabricante de confiança de moda evangélica pra vocês, tá certo? Fica localizado na Avenida Vermelha, Rua 23 Setor, Brasileiro, Feira de Caruaru, tá gente? Deixa eu começar mostrando as peças disponíveis que tem aqui no box dela pra vocês. Deixa eu chegar pertinho aqui, olha só. Vestido na viscose estampada, tá vendo? Sai na R$40,00. Olha só, tem detalhe aqui. A manguinha assim, ó, soltinha, tá vendo? Tem outras estampas disponíveis pra vocês, tamanhão, tá pessoal? Tem esse modelinho também. Esse daqui é no viscolinho. Sai na R$48,00. Muito lindo essa peça, tá? Aí tem a marração na cintura, ó. Vem com a faixinha, tá vendo? Olha só que lindo. Tem outras estampas disponíveis pra vocês, tá pessoal? R$48,00 é o valor desse. Aí tem conjuntinho aqui no box dela também. Olha só que conjuntinho lindo. Tem outras cores desse conjunto, tá pessoal? Aí faz a amarração aqui. Togo de botões, tá vendo? A manguinha. A manguinha. É uma manguinha 3,4, ó. A saia é longa. Tem outras cores. Esse aqui é no viscolinho, sai na R$65,00. Aí tem esse modelinho, ó. Também no viscolinho. De pular. Ó, tá muito lindo essa peça. Aí tem elastec na cintura. Olha só que eu vejo. Perfeito, tá esse. Esse sai a R$40,00, tá gente? Olha só. Perfeito. Tem outras cores disponíveis aí pra vocês também. Tamanho único. Tem esse modelo branco, ó. Agora pro final de ano, né? Vai vender muito, viu gente? No tecido pipoca. Com a golinha fechada. Tem elastec na cintura, ó. Pra dar um ar. Definida melhor aí no corpo, né? É um tamanho midi. É forrado, tá pessoal? Esse daqui sai a R$55,00. Aí tem esse modelinho longo. Também no pipoca, branco. Esse sai a mesmo, assim, viu gente? Também é forradinho, ó. Detalhezinho aqui. Bem lindo. Olha só o detalhe. Aí a manguinha também é soltinha. Tem esse modelinho. Esse também sai a R$65,00, viu gente? Esse daqui branco tem até o GG. E esse modelinho preto também. Vai até o GG. Esse sai a R$65,00 também, tá pessoal? Aqui em cima tem mais modelinho disponível aí pra vocês, ó. Aqui vai variando os valores, tá gente? Aquele de manga longa ali sai a R$45,00. Esse modelinho também. E tem longo ali também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só esse longo verde. Esse longo verde sai a quanto? R$50,00, tá gente? Muita peça que tem aqui no boxe dela. Ela também trabalha com blusa. As blusas e saia R$50,00. Manga longa e manga curta. Ambas ao mesmo valor, gente. Aqui tem mais peças, ó. Ela também trabalha com saia e bengalinho. Deixa eu perguntar o valor da saia aqui certinho pra vocês. Tem esse modelinho também, ó. A saia está saindo quanto? A saia? R$50,00. R$50,00, ó. Tem ela nessa cor preta e tem ela nessa cor também, ó. Olha só. Na verdade tem várias coisas disponíveis aqui pra vocês, ó. Deixa eu passar o contato dela pra vocês. Ela envia pra todo o Brasil. Excursão, correio, transportador a partir das peças, tá gente? Pode comprar sem medo com ela. É parceira antiga aqui do canal. Vai enviar tudo certinho. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só o contato. Só chamar ela aí que ela vai atender vocês. Ela é muito atenciosa, tá gente? Vai atender vocês tudo certinho. E vai enviar o pedido certinho pra vocês também. Pessoal, outro inbox aqui pra vocês, na Avenida Azul, Rua 31, Setor Brasilite. Tem esse inbox aqui de moda feminina, tá vendo? Com vários modelos disponíveis aí pra vocês. Deixa eu começar mostrando esse macaquinho pra vocês, ó. Esse macaquinho é todo em um vestido, tá vendo, gente? Fica bem arrumadinho. Só que é um macaquinho. Aí tem detalhe aqui. É só uma manguinha, tá vendo? Tem outras cores disponíveis também. É no tecido duna. Sai na R$ 58,00. Tem esse modelinho, ó. Que faz uma marcaçãozinha aqui na lateral, tá vendo? Tipo um lacinho. Também é um macaquinho. Mesmo valor, tá pessoal? Esse aqui vem com bojo. Esse aqui não. Aí tem esse vestido maravilhoso aqui. Olha só que lindo. Estilo sereia, tá vendo lá atrás? Esse também serve R$ 58,00, tá pessoal? Tem outras cores disponíveis aí pra vocês. Deixa eu ver se esse... Esse aqui também tem bojo, tá? Esse aqui tem alcinha regulável. Aí aqui tem... É... Cropede também. A parte de R$ 32,00. Vê, gente? Os cropede aqui no box dela. Esse aqui tem bojo, ó. As calças... Deixa eu perguntar. Vou dar calça certo no aqui. As calças é... A parte de R$ 58,00. Tô com a colinha aqui, gente, ó. A parte de R$ 58,00. Tem calça aqui no box dela. Vê só. Tem outras cores disponíveis também. Tem esse modelinho de cinto, ó. Esse aqui é um tamanho G, tá vendo? Bem lindo. Os cropes vem a parte de R$ 32,00. Aí aqui tem mais modelinhos de vestido. A parte de R$ 58,00. Aí ele tem as peças longas que tá maravilhoso, gente. Aí sai a... É... Deixa eu ver o valor aqui certinho. R$ 78,00 os longos. Muito bom, falou, gente. Tá maravilhoso. Olha só que peça perfeita. R$ 78,00. Aí tem macacão. Tem vestida. Tem esse vestido aqui que tá maravilhoso, ó. Cheio de botões. Aí aqui tem calça também. Tem saia longa. Ali tem mais peças, ó. Aí aqui tem mais peças. As peças em pai e te saem a R$ 65,00, ó. Os cropes vai variando os valores, gente. Aí aqui tem mais modelinhos de calça. A parte de R$ 58,00. Aí aqui tem mais cropes, ó. A parte de R$ 32,00. Não tem quantidade pra envio, gente. A partir de uma pecinha já tá enviando aí pra vocês. Só chamar ela aí e fazer o pedido de vocês. Deixa eu passar o contato aqui. Olha só o contato. Só chamar ela aí que ela vai atender vocês, tá certo? Envia excursão, correio e transportadora também. Pessoal, outro box aqui pra vocês. Na Avenida Vermelha, Rua 37, setor Brasilito. Tem esse box, ó. De moda feminina. Esses modelos de vestido saem R$ 38,00. Ó, qualquer modelinho. Olha só. Várias coisas para o nível aí pra vocês, tá vendo? Aí aqui tem mais peças. Deixa eu mostrar do pertinho aqui. Olha só. Várias coisas, gente. Vários modelinhos também. Aí aqui tem mais peças, ó. Tem de alcinha também. Mesmo valor R$ 38,00. Tem esse modelinho também. Tem de alcinha aqui na frente, tá vendo? É que tem mais peças arrumadinhas, ó. Olha só cada vestido lindo, gente. Esses modelos saem R$ 85,00. Perfeito, né, as peças? E o conjunto? É quanto? O conjunto é R$ 75,00. Ó, gente, R$ 75,00 esse conjunto. Aí tem de várias cores, vários modelinhos também de conjunto, tá vendo? Ah, cara, tem mais peças, ó. Tem peças brancas também. Olha só que lindo. E o branco sai quanto, você sabe? R$ 95,00, ó. Aí aqui tem mais pecinhas. Deixa eu passar o contato deles aqui pra vocês. Envia a partir das peças, tá, gente? As excursões. Só chamei eles aí. Esse é o contato da pessoa. Só chamei eles aí que eles vão atender vocês. A envia a partir das peças nas excursões. E aí E aí E aí Tchau, tchau.